No vídeo de hoje você vai aprender, na prática, como conseguir o seu número de PPS aqui na Irlanda. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca, sou nômade mochileira, e agora eu tô vivendo uma experiência de intercâmbio aqui na Irlanda. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo pra vocês sobre um passo a passo do que fazer na primeira semana, e surgiram algumas dúvidas sobre o PPS, então esse vídeo é pra isso. Eu vou levar vocês pra tela do meu computador pra ensinar direitinho como solicitar esse documento. Antes da gente entrar aqui na tela do Norte, eu queria falar pra vocês o que é o PPS, né? Tem muita gente que tem dúvida, sabe que precisa, mas não sabe exatamente pra que serve. E o PPS pode ser comparado com o CPF do Brasil, não é exatamente a mesma coisa, mas é algo parecido. E com ele a gente consegue acessar benefícios do governo, fazer as nossas contribuições fiscais, basicamente isso, é um documento que você precisa pra trabalhar, principalmente. O primeiro passo pra você conseguir solicitar o PPS é pegando uma carta com o seu empregador, com o seu primeiro empregador. Então, chegando aqui na Irlanda, você vai encontrar um trabalho, e no primeiro dia, na primeira semana de trabalho, você vai pedir uma carta ali. Uma carta simples pro seu empregador, só falando que você, teu nome completo, está trabalhando na empresa, tal, teu nome completo da empresa, e no final tem que ter um carimbo e uma assinatura do responsável. Uma carta básica. Com essa carta em mãos, com o comprovante de residência e a cópia do seu passaporte, a gente já pode vir pra cá e fazer a aplicação. Vamos lá, gente. Esse aqui é o site que vocês vão entrar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, está aqui em cima também. E o primeiro passo é a gente fazer o cadastro aqui nesse site. Então, é só apertar aqui em MyGov, no login. Não tem o cadastro ainda, né? Então, vocês vão apertar aqui em criar novo cadastro e preencher todas essas informações aqui. Aqui já está preenchido, ó, os meus dados. Você escolhe uma senha e aperta aqui nesse botão primeiro e depois criar a conta. Aí vai aparecer essa tela aqui pra você, é pra confirmar o seu e-mail. Então, você vai entrar lá na sua caixa de e-mail e pegar o código que eles mandaram pra digitar aqui. Já confirmei o meu código, agora eu vou apertar aqui em Next ou Próximo, né? Concordo. E é aqui. Agora ele entrou nessa segunda página, já fez o nosso login. E o que a gente vai fazer é voltar pra aquele site que a gente estava aquela hora. Voltamos aqui pro site inicial. Agora a gente já tem como fazer o login aqui com as informações que a gente acabou de preencher lá. Aqui já tá logado no meu perfil. E agora que a gente vai começar o processo mesmo. O que a gente vai fazer? É só descer lá pra baixo, ó. Até chegar aqui. E a gente vai clicar nessa área aqui, de serviços públicos. E aqui já vai aparecer o PPS, né? Pra gente apertar nessa primeira opção. Aqui o site diz um pouco sobre o que é o PPS, pra que serve, algumas regrinhas. E você vai selecionar aqui o Request Now. Aqui nessa página ele vai explicar o que você precisa, né? Pra aplicar o PPS. Número 1 ali é uma razão. Então, por qual motivo você tá aplicando o PPS. Normalmente por conta de trabalho, né? E é isso que você vai escrever ali. No segundo ele fala que você tem que dar os seus dados pessoais. E no terceiro que você vai ter que colocar os documentos de prova de identidade, prova de endereço e uma evidência do porquê você precisa do PPS. Então, você vai pôr ali a carta do seu empregador. E aí é só apertar aqui. Aqui nessa segunda página você vai selecionar essa primeira opção pra começar num emprego novo. Aqui você vai preencher os seus dados pessoais, tá? Você preenche com bastante atenção ali os dados pessoais. Se você precisar traduzir, você pode vir aqui em cima pra facilitar pra você. A próxima tela é essa aqui. De alguns detalhes pessoais. Você nasceu na Irlanda, não. Aí você vai preencher, né? Onde você nasceu. Se você já morou na Irlanda antes. E se você já trabalhou na Irlanda ou já recebeu benefícios. Nessa página aqui é onde nós vamos colocar os PDFs dos comprovantes anexados. Então, aqui primeiro o comprovantes de endereço, de identidade e a carta do empregador. Nessa última parte aqui é só pra conferir o que foi preenchido. E é isso aí, galera. Terminando esse passo, já tá completo aqui a solicitação. Agora você pode entrar nesse site pra acompanhar o seu status. E assim que estiver pronto, você vai receber uma notificação por aqui. E é isso, gente. Agora é só esperar. As médias de tempo que eu tô vendo por aí ficam entre um e dois meses aqui em Dublin. Eu já apliquei o meu há quase um mês e ainda não tive o resultado final dele. Quando tiver alguém que contar pra vocês. Fazendo todo esse passo a passo certinho. Não tem erro, gente. É só esperar. Gente, eu acredito que essas informações tenham sido úteis pra você. E em troca disso, eu apenas peço pra que você curta esse vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo e me ajudar a seguir em frente e chegar a mais pessoas. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.